Bom, iniciamos mais uma reunião do grupo de trabalho que pensa o Código Tributário do século XXI. Melina, você fez as anotações semana passada, né? Sim, anotamos aqui, Eurico, num documento compartilhado, né? Tenta identificar, bom, enquanto eu vou falando, tenta identificar aí sete temas que você acha que são importantes, aí no finalzinho, depois da minha exposição, a gente discute esses sete temas e distribui aí para a gente, pelo menos, ir aprofundar, porque a partir desses temas, quem cuidar do tema pode aprofundar ali na jurisprudência sobre responsabilidades, sobre conceito de tributo, sobre taxas, sobre interpretações, quais são os pontos importantes, trazer suas percepções para a gente começar a discutir esses temas. Bom, esse projeto... Esse projeto... Cadê ele? Não é esse daqui, mas eu vou encontrar ele aqui. Pronto. Esse documento aqui foi um trabalho que, dentro da cadeia de projetos, que a gente trabalhou junto com um sindicato de agentes fiscais, e o desejo deles era obter uma lei orgânica da administração tributária, que é chamada LUAT. O que a gente propôs foi um estatuto do contribuinte e da administração tributária cidadã, mais ou menos convergindo essa ideia, que eu acho que tem aqui algo de interessante e tem essa ideia que a gente quer trabalhar com o Código Tributário Nacional. É curioso aqui, essa observação aqui, feita aqui, foi uma discussão com o Marcato, o Fernando Marcato, foi o meu colega de sala, que uma forma de mudar esse paradigma é trabalhar com essa ideia... Eu vou ler daqui. Tendo em vista os objetivos de mudar o paradigma da relação entre o contribuinte e a administração tributária, melhorar o ambiente de negócio do Brasil e conferir maior coerência na aplicação da legislação tributária, o grupo optou por adotar a nomenclatura de estatuto para o projeto de lei. A escolha é justificada pelos diversos exemplos pretendidos no Brasil, como o estatuto do torcedor, estatuto da criança e do adolescente, entre outros. Pode-se observar que, quando utilizado o termo estatuto, o legislador teve a intenção de conferir proteção à parte vulnerável da relação por meio da regulamentação da parte com maior poder. Vale ressaltar que a regulamentação da carreira da administração tributária também é um meio de fortalecê-la, estabelecendo garantias para o trabalho dos agentes fiscais. Então, foi interessante, primeiro, essa ideia do estatuto, não é? Talvez a gente possa refletir, seja até mais adequada do que código, mas a ideia é que tudo isso seja um encontro das relações entre legalidade. E aqui está a proposta do estatuto. Então, é uma lei complementar que cria o estatuto do contribuinte da administração tributária. E aí, o artigo primeiro institui o estatuto, aqui explica a justificativa desse estatuto. Euripe, desculpe, não está aparecendo para mim a tela, não sei se para os outros está aparecendo. Ah, é? Eu estou aqui. Deixa eu voltar aqui. Compartilhar de novo. Obrigado, Meia, eu estou aqui. Pronto, agora está? Então, na verdade, só voltando aqui, então, está aqui o estatuto da administração tributária cidadã. Tinha até esquecido, tinha até perdido isso, reencontrei hoje para apresentar para vocês. Então, está aqui a proposta de texto de lei complementar. O artigo primeiro institui, aí fala sobre esse estatuto. O artigo dois. As administrações tributárias devem promover ambiente de confiança, responsividade com o contribuinte e segurança jurídica, mediante as seguintes diretrizes. Um, a criação, o aumento ou redução de tributo serão veiculados mediante lei. Nos termos do artigo quinto, inciso dois, do artigo cento e cinquenta, inciso um da Constituição e do artigo noventa e sete, inciso dois, do Código Tributário Nacional. Enfim, tudo tem que ser regido pela legalidade, não é? Vejam que utilidade tem esse dispositivo. Inciso dois. A aplicação da legislação tributária será motivada nos termos dos artigos vinte e dois a vinte e seis do decreto-lei quatro, meia, cinco, dois de quarenta e dois. Na verdade, é a nova lei de introdução às normas do direito público dentro do Código Civil. Aliás, crio eu. Será que é isso? Eu não lembro o que é esse decreto-lei aí. É isso mesmo. É a lei de introdução às normas do direito público. É a lei de introdução ao Código Civil. Depois, três. Os atos de aplicação da legislação tributária devem ser transparentes e públicos, submetendo-se ao controle social e garantindo a atuação conjunta dos demais órgãos da administração pública, nos termos da lei doze, cinco, dois, sete, da lei complementar cento e trinta e um e da constituição, do artigo trinta e sete da constituição. aqui, eu acho que é a lei da transparência. Bom, inciso quatro. As políticas, ações e programas adotados pelas administrações tributárias não devem obstar a livre iniciativa, a livre concorrência e os valores sociais do trabalho, nos termos dos artigos primeiro, quarto e cento e setenta, inciso quatro da constituição. Artigo terceiro. A administração tributária deve assegurar a transparência e publicidade de seus atos administrativos, garantindo a segurança exigida pelo artigo trinta do decreto-lei da lei de introdução ao Código Civil, especialmente quando relativos ao lançamento tributário, às decisões de primeira e segunda instâncias administrativas, aos atos de concessão de benefícios fiscais ou regimes especiais, as informações sobre a arrecadação e renúncia fiscal da administração tributária por contribuinte e setor econômico. Eu estou lendo aqui, estou ficando até impressionado aqui com a qualidade do trabalho. Parágrafo único. Não será divulgada tão somente a informação sensível do particular que for irrelevante à aplicação da lei, conforme estabelecido nos artigos 3 e 7, parágrafo 2 da lei 12, 5, 2, 7, de 2011. É a lei de acesso à informação. Aqui discute o 9.8 do CTN. Atuação integrada das administrações tributárias. Estou falando um federalismo cooperativo. As administrações tributárias devem atuar de forma integrada, compartilhando sistemas e cadastros de informações fiscais, em conformidade com o artigo 37, inciso 22 da CF, com o objetivo de simplificar a relação com os contribuintes e reduzir custos de transação. E aqui a motivação do dispositivo. Artigo 5. As administrações tributárias devem veicular os motivos de fato e de direito que fundamentam seus atos administrativos, incluindo os atos normativos e interpretativos. E aqui justificando que a legalidade exige não só lei, como também justificativa perante a aplicação da lei. Parágrafo 1º. Os atos administrativos que manifestem sentido diverso do entendimento vigente deverão ser devidamente motivados, conforme estabelecido pelo artigo 20, parágrafo único da lei de introdução às normas do direito público. É a Líndib, né? Parágrafo 2. Os efeitos da mudança do entendimento vigente somente serão aplicados aos fatos geradores ocorridos posteriormente à sua introdução, de acordo com o artigo 146 do Código Tributário Nacional e do decreto-lei. que é a Líndib. Os servidores públicos da administração tributária responderão apenas por dolo ou erro grosseiro no exercício de suas funções, conforme o exposto do artigo tal. Os servidores públicos da administração tributária titulares da competência privativa para constituir crédito tributário do lançamento devem gozar das garantias e critérios de remuneração uniformes estabelecidos no plano de carreira visando o tratamento isonômico das carreiras no exercício de suas funções no âmbito do federalismo cooperativo. Os planos de carreira devem respeitar as diretrizes do artigo 2º desta lei sendo estabelecidos com base em avaliação periódica de desempenho na forma da lei etc. Fica garantida a inamovibilidade dos servidores públicos tratados no capto desse dispositivo salvo hipótese de prévia e pública motivação legal e ginta desse público. Acho que esse é o principal dispositivo ali de defesa dos agentes fiscais. O artigo 7º contete o conselho de cidadania fiscal vinculado ao Senado Federal, formular metas e diretrizes específicas a fim de melhorar a articulação das relações entre as administrações tributárias e contribuentes, sugerir políticas administrativas e tributárias responsivas voltadas ao aprimoramento da relação entre a administração tributária e contribuentes, preparar relatórios analíticos para apreciar o uso dos recursos destinados à estrutura fiscal e seus consequentes impactos na eficiência da arrecadação. E 4º elaborar pareceres opinativos, informes, estudos, acerca dos impactos da gestão administrativa tributária na sociedade e no ambiente de negócios. O conselho fiscal está composto por servidores públicos das três esferas, cidadãos de notável saber tributário e administrativo e reputação ilibada, indicados pelo Senado Federal. Esse conselho estadunidense fiscal está aparecendo a nossa agência tributária nacional da PEC 45, engraçado que as ideias vão aparecendo. Parágrafo 2, a participação dos membros nas atividades do conselho será considerada de relevante função pública e não será remunerada. A resolução do Senado vai definir a indicação e a forma, institui a Escova Nacional da Administração Tributária com o objetivo de aperfeiçoar os servidores públicos, fomentar os centros de excelência da administração, promover a integração dos servidores das três esferas e elaborar diretrizes gerais sobre concursos públicos da administração tributária. Estímulo à conformidade. As administrações tributárias promoverão condições para a construção contínua e crescente de ambiente de confiança recíproca com os contribuintes mediante a implantação de programas de conformidade tributária uniforme em todo o território nacional, instituído por lei. E aqui, falando um pouco sobre os critérios de classificação. E, eu acho que o último dispositivo, a administração tributária deve implementar medidas de redução do contencioso incentivo do contribuinte à autorregualização. E aqui, os alunos que foram os responsáveis por essa proposta. é isso, eu acho que esse documento é um passo interessante nosso nessa inspiração dessa concepção de Código Tributário Nacional, primeiro para reflexão em relação ao nome, esse código é um bom nome mesmo, parece um nome muito antigo, que eu gosto dessa ideia de estatuto também, mas também acho que isso não é relevante agora, mas, no fundo, eu acho que o grande perigo, eu falei da gente estar, antes de a gente começar a gravar, da importância de a gente talvez focar em temas específicos do CTN, mas retomando esse texto me dou conta também que tem uma grande visão do que é uma lei geral tributária, como ela é importante para estabelecer essa aproximação entre fisco e contribuinte, como ela é importante para dar essas diretivas de transparência, como ela é importante para dar segurança para os agentes fiscais, como ela é importante para dar segurança para os contribuintes e como ela é importante para criar esse ambiente de federalismo cooperativo, não é? Então, eu acho que tem uma série de valores aqui, depois de ler esse estatuto, na verdade, eu acho que talvez uma pauta relevante para nós, seja justamente a gente, para a gente não se perder em detalhes, identificar as nossas linhas de força, não é? Quais são os objetivos do CTN maiores que a gente tem que perceber? O que vocês acham? A Melina fez uma divisão aí, viu, professor, de itens. Você não quer passar, Mel? Então, com base no que a gente conversou nas outras reuniões, deu para a gente levantar alguns tópicos, então, aqui você pediu sete, então, primeiro começar sobre esse capítulo de competência tributária, que a gente falou que iria iniciar um capítulo um falando sobre competência tributária, um segundo sobre as espécies tributárias, aí a gente pularia toda aquela parte de tributos em espécies, né, que pelo que a gente conversou a gente não iria tratar, e pular lá para a legislação tributária artigos 101 a 112, né, aquela questão da lei, da delegação para o decreto, etc. E daí, depois, a questão da obrigação, fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo, poderia ficar em um bloco, que a gente até chegou a conversar se era necessário ou não, então, alguém poderia discutir essa questão se vai repetir esse tipo de regulação ou não, aí um capítulo especial sobre responsabilidade tributária, que abrange bastante coisa, e aí, para terminar, a questão do lançamento e crédito tributário, e, por fim, o capítulo da administração tributária, então, seriam sete, que está colocando ali no chat, para a gente, isso, 20, né, é isso, né, e, assim, não que necessariamente, isso, a gente vai tratar sobre tudo isso, mas é justamente até para discutir a necessidade ou não disso estar numa lei tributária geral, uma lei geral tributária, né, então, eu acho que daria para a gente dividir assim, o que você acha? O Eurico travou? Travou. Vocês já têm alguma preferência para... Ah, eu sempre me inclino pelo capítulo de responsabilidade tributária, porque eu adoro. Ah, Lina, então fica com esse. É, pode me deixar assim. se eu puder ficar com lançamento e com imprescrição e decadência. Tá, então vamos... tem as duas obras do Eurico, hein, Gabriel? Não pode faltar. É, está sem som. Está mudo, professor. Olha, a responsabilidade. agora, era legal propor também, Melina, uma, bom, uma pauta de apresentações, aí a gente aproveita cada semana com alguém apresentando um tema. É, a gente podia seguir essa ordem, né, então, nas próximas reuniões a gente segue essa ordem. Então, Gabriel é o seis, né, Gabriel, lançamento, crédito? Perfeito. Aristóteles, você tem alguma preferência? Não? E o Matheus também? Eu estou pensando aqui, Melina, eu acho que são temas grandes, né, alguns já são um pouco mais delimitados, né, com mais estabilidade, mas, por exemplo, o item sete, a administração, é um item grande, né, onde a gente pode explorar muito, né? Eu venho da exposição de Eurico, eu estava lendo agora também aqui ao lado o Estatuto do Contribuinte, esse modelo que foi proposto, eu acho que ele tem algumas virtudes, né, quando ele se preocupa em falar sobre processo. A parte dele de princípio, eu acho interessante, mas eu tenho alguns receios sobre a normatividade, né, de enunciações a partir da Constituição, né, pode ter um efeito retórico, pode ser interessante, mas, me parece que a relação Estado-Contribuinte, ela pode ser pensada a partir de uma relação dinâmica formada pelo processo, né, isso foi algo que nós vimos quando fizemos a pesquisa em alguns países, né, na América do Sul, acho que também alguns países da Europa, como foi colocado, foi a presença de normas processuais nas leis gerais, né, então, eu creio que a gente pode deixar, talvez, um pouco de lado a questão mais principiológica, né, de anunciar como deveria ser a partir de anunciados, talvez de baixa normatividade, né, a relação Estado-Contribuinte e passarmos a pensar em relações mais, em temas processuais, aí ligados mais à administração tributária, normas gerais tributárias, né, que seriam anunciadas pela, pelo Código Tributário, pela Lei Geral Tributária, que poderiam ser seguidas, que deveriam ser seguidas pelas três esferas de administração, né, temos aí alguns, alguns obstáculos pela federação, né, pela própria federação, como a gente foi, como está estruturada pela Constituição. Então, enfim, eu gostaria de trabalhar o item 7, mas pensando não há possível desdobramento dele em alguns outros, normas processuais ou, eventualmente, o que é que significa o nosso federalismo cooperativo em termos de normas gerais tributárias, né, o CTE ainda ele trouxe várias lá atrás, mas que já foram superados porque me parece que tratavam muito da partição de fundos condicionais, né, isso já foi regulamentado através de leis espaças, me parece que não teria vantagem trazer para o CTE novamente, né, mas a gente consegue talvez pensar em termos processuais, né, o que é que significa a cooperação, né, do nosso federalismo, e aí nós separaríamos isso em, talvez, em duas questões, me parece, normas processuais gerais mesmo, né, que são, que deveriam ser seguidas pelos três níveis de federação ao tratar, né, do processo administrativo fiscal, e aí normas de cunho cooperativo, que aí, eu tenho uma dúvida, né, bom colocar um tema, mas já colocaram na forma de dúvida, se, o que é que nós conseguiríamos explorar em termos de cooperação, né, do federalismo, através do CTN ou da lei geral, né, tem sentido trazer normas que falam sobre o exercício conjunto de competências tributárias, ou isso é uma questão mais ligada ao IBS, por exemplo, né, eu tenho as suas reflexões, mas eu poderia ficar com o item 7, né, muito embora eu goste também do item 1, né, a parte de competências tributárias, eu acho que tem muita coisa aí a ser alegada. Eu acho excelente, Ari, eu acho que também, essa é uma primeira investida, né, não vai deixar, enfim, não estão assumindo um compromisso eterno e definitivo, mas eu acho que você fica bem com esse tema aí, enfim, fazer essa avaliação dessa proposta aí também, para conciliar a lei de acesso à informação com tudo isso, não sei se aqui é o melhor espaço, e pensar realmente essas conexões com o processo aí, eu acho bem bacana. É, eu acho que, como a Eurico falou, não é necessário, é uma primeira abordagem, não necessariamente que a gente vá tratar essas, todas esses temas, é justamente para discutir se precisa ou não tratar em primeiro lugar, e em segundo lugar algum tipo de discussão já sobre o que incluir, né, então realmente é uma primeira rodada. acho que nesse âmbito já aproveitando, acho que eu teria interesse então de tratar das espécies tributárias, mas também sem prejuízo também se alguém mais quiser ter interesse no tema. Então tá, já puse o seu nome aqui, Matheus, e eu realmente e eu poderia ficar com essa primeira ou é... Bom, quem mais que a gente tem no grupo que poderia... Eu acho que o Paulo falou lá hoje... Eu acho que o Paulo falou de responsabilidade outro dia, não foi? Foi isso? Não sei, eu que tava insistindo na responsabilidade, até pensei em convidar a Maria Rita, mas se o Paulo sem quiser, eu fico com o outro, posso ver com ele. Não pode ficar em doutorado. Oi? Acho que foi o tema de Paulo em doutorado dele, acho que ele falou que gostaria de tratar disso. Deixa com ele, eu pego o outro. E tem a Carlinha. que não pode vir hoje também. Eu acho que não precisa fechar todos os temas, mas acho que tendo alguém para relatar já a próxima semana, alguém pegou competência tributária? Não. Não posso ficar com competência tributária, posso ficar eu. Ah, então pronto, então a gente começa a fazer uma agenda, próxima semana, na competência tributária, e aí a gente vai e vai colocando também as datas já, Melina, e aí a gente vai acertando a agenda, sobe um, a gente vai acertando a programação, mas assim a gente consegue ir aprofundando, refletindo um pouquinho mais nos temas, ir compondo, organizando nosso pensamento, produzindo, escrevendo, eu acho que é acho que é uma boa estratégia. Fechado. Ai, gente, eu estou vendo aqui que eu tenho compromisso semana que vem, às onze e meia. Poderia, Tom, eu posso apresentar na primeira meia hora. eu acho que a gente pode também trocar, Matheus, em cada, fazer a apresentação semana que vem? Eu topo, claro, acho que é só importante definir um pouco a, sei que vai ser só uma apresentação preliminar para a gente trazer um pouco das críticas, etc., mas acho que eu posso fazer assim a primeira apresentação. E enfrentar os problemas centrais, né, se a gente tem que definir tributo, tem que definir espécies tributárias, como é que fica a situação das taxas, que eu acho que é um outro ponto importante aí que interessa muito aos municípios. Então, Mê, eu acho que circula isso daqui e a gente vai definindo ali as agendas ali, bota então espécies tributárias primeiro, depois fica competência com você e aí a gente vai associando as datas das pessoas aí. Tá, tá bom, eu vou colocar aqui no grupo. E o Gabriel vai ficar com lançamento e crédito tributário? E decadência e prescrição, né, pelo jeito, né? Não, acho que dá para tratar os dois temas juntos aqui, não tem o que separar. Ótimo. E, Gabriel, dá uma olhadinha num livro que eu fiz com o pessoal da DRJ de Campinas que tem uma proposta de lei complementar para mudar os prazos de decadência e prescrição. Saiu pela Quartier Batam. A Lina tem ali, acho que a Lina pode... Eu tenho. Vou ver se eu consigo já passar o PDF. Ah, maravilha. Obrigado. A lei complementar para, enfim, a priori, ajudar nos problemas de decadência e prescrição. gente, acho que a gente pode ficar por aqui hoje, né? Dez semana que vem a gente já aproveita para ir concentrando ali nesses debates mais focados. Fechado. Legal? Boa semana para vocês. Boa semana. Tchau, tchau. 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 Falando pelo grupo.